É o estudo ou a discussão sistemática sobre o conhecimento. É a filosofia do conhecimento. No final das contas, quase tudo que se pensa hoje como filosofia é teoria do conhecimento. Filosofia do conhecimento. Filosofia da ciência. Aí pode ser uma interpretação mais radical, mas que tem muito a ver lá com a distinção do Platão, meio que sendo Platão ou Platão meio que sendo admirador de Sócrates e dizendo que tem que distinguir opinião de verdade ou opinião de conhecimento. A epistemologia vai dizer o que nós somos capazes se e como nós somos capazes de conhecer. Então, claro, é um fenômeno principalmente da filosofia moderna, mais que da filosofia grega. Então, epistemologia, esse termo, inclusive, vai ser uma coisa bem mais recente do que a própria filosofia moderna. Mas a ideia básica é que quando a gente começa com as grandes navegações, renascimento do comércio e tudo mais, no finalzinho ali da chamada Idade Média, isso começa a ter importância novamente e passa a ter também um maior número, uma maior diversidade de filósofos, não era só quase que clérigos, então começa a haver uma preocupação com a forma humana de conhecer. Não é a ideia de um conhecimento em abstrato, da mente perfeita de Deus, ou do logos abstrato, o grego, mas o conhecimento humano. A ideia básica é o ser humano é tão atrapalhado, tão cheio de erros, a gente se engana tanto, mas parece que a gente consegue, caprichando um pouco, tomando cuidado, seguindo um método, a gente consegue produzir conhecimento confiável, não é uma mera opinião que às vezes parece que funciona, às vezes parece que não funciona. Não, a gente pode dizer, eu posso ter certeza absoluta disso, porque eu passei por todo o método, tomei todos os cuidados, e engano não tem, pode estar faltando coisas, mas eu tenho até a noção de que estão faltando coisas. Essa é a ideia, então, de que a mente humana, o ser humano, é capaz de conhecimento, e esse é o grande objeto da epistemologia. Aqui, da maneira como eu escrevi, vai ser também objeto da psicologia, como a mente humana, como o cérebro humano é capaz de aprender. Mas a ideia filosófica é as condições gerais de possibilidade que levam o ser humano, então, a ser racional no sentido específico de capaz de distinguir o verdadeiro do falso, capaz de gerar conhecimento com fundamento, não a mera opinião. É uma discussão antiga, mas que ela passa a ter uma importância muito grande com o surgimento da ciência moderna. Atualmente, estamos num momento de crise, porque a comunidade científica está tomada por pessoas com graves conflitos de interesse. Isso acontece na física, acontece na biologia, acontece na medicina. Estamos no meio de uma pandemia em que os técnicos, os especialistas, os mais renomados doutores, estão em grave conflito com os doutores que têm que fazer os tratamentos lá na outra ponta. É uma crise grave e eu não sei como se resolverá, porque o conflito de interesse é o professor doutor de cátedra, ele tem incentivos muito grandes para botar água fria em algumas discussões, em algumas pesquisas, ou simplesmente dizer que elas não valem, e isso está gerando um problema de legitimidade na tal comunidade científica. A tal da revisão por pares, em vez de ser uma ideia de ampliar o debate para que ele possa ser escrutinado por todos os cientistas, no final das contas, ficou uma espécie de cúpula que represa os estudos, que diz, não, isso aqui não vai ser publicado, e isso está gerando um problema grave. Professor universitário, que vai ser, então, o professor doutor por excelência, aqui no Brasil principalmente, não é mais uma fonte confiável da ciência. O discurso siga a ciência, que pesou muito lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, ele está meio que transformando a ciência em uma instituição corrupta. Isso é muito grave. E, assim, nós precisamos muito da ciência, né? Nós estamos muito em cima de desenvolvimentos tecnológicos de avanços que ocorreram ali na década de 70. Meio que travou ali. Os grandes avanços teóricos meio que travaram por 1970. Isso é espantoso. Concluir essa parte. Hoje, né, de lá para cá também houveram. Da informática, esse poder passou para as empresas, né? As empresas que são... Elas fazerem ciência nova, técnica nova. Mas, bom, a epistemologia é muito simples, né? Você tem crenças, opiniões de um lado, e você tem a verdade do outro. O que é verdade? Aqui não estamos falando de verdade em termos metafísicos, não estamos falando de verdade em termos de valores, ou de moral, ou de ética. Simplesmente, a verdade é aquela coisa da ponte. O exemplo da ponte é o melhor de todos, né? A ponte, uma ponte tem uma capacidade de resistir a um determinado peso passando sobre ela, uma determinada vibração, uma determinada velocidade. Um conjunto de fatores da física que atuam para que aquela ponte e da física de materiais e da física de construção daquela ponte, um projeto de engenharia. E existe uma crença de que eu posso passar com tal coisa, eu não fiz o teste ainda exatamente qual é o peso, ou na ponte antiga, quando surgiu a epistemologia. E eu passo com um determinado peso e aí a minha crença de que dava para passar com aquele peso é confirmada, né? Isso vira ciência. Então, realmente, aquela ponte resiste até X carga, passando a X velocidade, a X vibração, o ritmo e tal, aquela coisa. Tem até aquela história de que se você marchar sobre uma ponte de materiais de uma maneira, ela pode ruir, não porque tinha excesso de peso, mas porque você deu uma certa vibração que vai causar um colapso na ponte. Bem, então, isso a gente fala, se aplica realmente às hard signs, mas existe toda a filosofia, conhecimento da filosofia, uma epistemologia, que vai cuidar disso em termos de raciocínio, como raciocinar isso, e tem um corolário disso, que é o método científico, que é usado muito nas universidades, que é uma coisa que já vem da Grécia, que tem uns pressupostos da filosofia greca, que para chegar ao conhecimento, você tem que trilhar certos passos. Nós tivemos, no século XIX, principalmente, no século XIX, no início do século XX, os chamados inventores, que inventaram o básico que nós temos hoje, né? O avião, foi uma invenção, os irmãos White, não foi, não foi, não foi. Nós temos o Tomás Edson, que teve o insight da corrente alternada, que é basicamente o que nos tem a transmissão de eletricidade até hoje, tivemos a invenção do motor à explosão, tivemos antes a máquina a vapor e o navio a vapor, que evolucionou o comércio global, eu realmente, aquela globalização que tinha sido iniciada com os descobrimentos, com o navio a vapor, ela vai ter uma evolução muito mais rápida, as ferrovias, enfim, aquelas grandes invenções que até hoje elas são bases do nosso sistema econômico. E mais recentemente, já na segunda metade do século XX, a Revolução Agrícola, que é uma revolução de conhecimentos no campo da microbiologia, da biologia das plantas e tal, da agronomia, agropecuária, que vai ter um desenvolvimento extraordinário, a multiplicação da capacidade de produzir mais alimentos em menos áreas, usando menos recursos. Bem, e tudo isso pode ser filosofado, pode ser esse adivinor método e hoje nós temos como consenso científico, no sentido de nós temos as revistas científicas que tem maior prestígio e o menor prestígio, não especializadas, geralmente, você tem a Nature, que é uma revista mais geral, e você tem as especializadas, que são os jornais de medicina, de biologia, de física, as grandes publicações, e aí são chamadas revisão por pares, quer dizer, você propõe uma coisa e os pares revisam, isso faz parte do método científico, faz parte, foi um caminho traçado pela epistemologia, pela filosofia do conhecimento, pela filosofia do assim. Sim, tem esses dramas que você falou e tem um drama também que é as universidades, as coisas estão saindo da universidade, porque a universidade ingestou demais certos processos também, e houve toda uma ideologização da universidade, a universidade passou a servir a um projeto ideológico de uma maneira absolutamente brutal, principalmente nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, a universidade agora tem que provar uma visão de mundo, ela resolveu mudar o mundo do ponto de vista ideológico, com caminho até sem uma proposta coerente de como fazer isso, a gente já discutiu isso aqui no Woke, no Antifa, mas o fato é que a universidade está se tornando, ela é anacrônica, porque é uma instituição do século XII, mas ela está se tornando também obsoleta, esse é um processo que tem acontecido, e grandes industriais que são grandes inventores, como o homem lá da Tesla, por exemplo, que diz não, não quero mais contratar universitário, tudo bem que ele tem um lado meio aí que é Ayke Batista, não sei, não sou para julgar se ele está fazendo ciência ou não, ele diz que está fazendo um monte de invenções, não sei, vamos ver isso na prática, mas ele já diz, olha, não quero contratar, e a gente está vendo esse movimento nas empresas, entre as empresas que trabalham com inovação, por exemplo, o valor de silício, eles não estão mais ligando tanto para, você tem pós-doutorado ou não tem pós-doutorado, senão você não vai trabalhar no Google, você não vai trabalhar na Intel, a gente sabe que empresas como Intel, que fazem realmente a diferença hoje em termos de invenção, em termos de patentes, Apple e tal, elas não ligam mais tanto para o pós-doutorado, mas para a capacidade, às vezes, de um jovem de 18, 20 anos, de resolver problemas reais, de criar tecnologia real a partir, até de um acesso pandômico, porque tem muito processo pandômico na ciência. Enfim, eu acho que é isso, então, se há uma crise na epistemologia, é porque há uma crise na universidade, mas isso não significa que não tenhamos que filosofar sobre o conhecimento, não temos que praticar a epistemologia. Então, eu tenho a impressão de que o Tesla, o Nikolai Tesla, ele é que defendia a corrente alternada, acho que ele que criou a corrente alternada, mas o Thomas Edison ficou mais famoso porque para tentar desmerecer a corrente alternada como muito perigosa, ele matou uns elefantes eletrocutados, o público mostrando que uma pequena corrente era suficiente para matar um elefante, e ele inventou a cadeira elétrica. Aí, talvez, você tenha te confundido porque ele, para sacanear o Tesla, ele inventou, então, uma máquina de morte para mostrar como era perigosa a corrente alternada, mas ela é mais eficiente, e por isso que ela acabou sendo adotada apesar dos esforços do Thomas Edison para desmerecê-la. Mas o que eu queria falar sobre o conceito de verdade, o conceito mais básico de verdade que eu acho que é o mais lógico, mais intuitivo, é o do Aristóteles, que é a verdade como correspondência entre o fato e o que se diz do fato, da representação do fato. Pode ser um desenho, pode ser uma frase do tipo está chovendo hoje em Porto Alegre, é verdadeiro ou é falso? Tem que olhar para a janela ver se está chovendo, ou usar um instrumento ver, ah, os dados sugerem que não está surgindo. Portanto, é falsa. Claro que é isso, você vai dizer, mas no final das contas você vai trabalhar com várias representações, vai combinar uma representação com outra e aí talvez uma melhor, uma teoria mais adequada da verdade seja de coerência do sistema, vamos dizer assim. Aí a filosofia inventou muitos conceitos de verdade, alguns muito criativos, tentando resolver pequenos problemas e criou grandes complicações, vamos dizer assim. Em termos muito práticos ainda fica valendo, olha, verdade é corresponder à representação com os fatos, verdade científica é, olha, os fatos estão comprovando a teoria, né? Então, o problema é que as observações, as próprias observações são objeto de discussão. Não, mas aqui é bom entrar na questão do, esse estudo ele foi prospectivo, randomizado, com duplo cego, né? Aí tu começa a desacreditar algumas pesquisas, só que no final das contas muitas pesquisas de baixa qualidade ela tem um grau de certeza suficientemente grande e aí geralmente não se dá muita bola para isso, a própria Organização Mundial da Saúde já indicou medicações, que eu não vou dizer o nome, ela mesma reconhece, ó, o grau de evidência é ruim, mas é suficiente, né? Agora nós estamos com alguns impasses muito estranhos que, assim, para quem não gosta de teorias de conspiração, é um momento muito fértil para teorias razoáveis e enlouquecidas sobre conspirações. é um momento de muitas conspirações, como todos os momentos, só que as anomalias das decisões estão sugerindo, é até a ideia de um livro aqui que eu gosto muito, esse aqui é o, como é que está? É, Nested Games, né? O Cébis, ele diz o seguinte, quando as decisões parecem muito irracionais, é porque a gente não está entendendo o jogo, então a ciência, a universidade, os empresários, a gente não sabe bem que jogos eles estão jogando, quais são os interesses, e isso é prova de poder, né? Quando a gente não consegue entender, é porque está dando certo, não está fazendo sentido. Estamos vivendo num momento em que a gente acha que é extremamente científico, que toda a nossa vida é baseada, sei lá, na internet, em física quântica, ninguém sabe o que é também, e a ciência, como instituição, ela está ficando uma coisa meio, como é que é aquele, bizantino, tem alguns problemas de poder dentro da ciência que foram chamar, que se chamou atenção a isso na década de 1970, finalzinho de 60 e início de 70 é quando o Thomas Kuhn e o Feyerabend, dois grandes filósofos da ciência, chamam atenção para o fenômeno social da comunidade científica e as suas maluquices recorrentes. Como é que eles mudam de ideia na ciência? Basicamente, esse é um dos objetos desses epistemólogos. Bom, eu já passei as duas intervenções, então vamos lá. Só para dar um exemplo agora, a gente falou da ponte e a questão da verdade que você falou, Aristóteles, nós não sabemos, com certeza, que é um fato, a composição do centro da Terra, o que existe no centro da Terra? Teorias, evidentemente, poderíamos chamar de opiniões, claro que elas são embasadas em outros conhecimentos, conhecimentos de outros planetas, da cosmologia e tudo mais, para saber o que tem no centro da Terra, para a gente imaginar que tem o núcleo de ferro, tem o atento à temperatura e coisa e tal. Só que a nossa técnica, a nossa ciência, o método, não passou de uma determinada profundidade, não sei se é 20 km ou 30 km, então o que a gente tem que fazer para comprovar esse fato, para transformar isso em conhecimento? Temos o conhecimento do fato definitivo sobre a composição do centro do nosso planeta, do núcleo do nosso planeta. Nós temos que ter blocos que vão mais fundo, tem a parte da epistemologia que depende do empirismo, que é outra questão que nós vamos discutir aqui em outro programa, o empirismo, que é você ter que ir lá e achar, descobrir o fato, assim como os portugueses descobriram a América. Na mina, não, porque a gente tem brocas, já temos brocas, que vão até o centro da Terra e atravessam a Terra, que são a sismologia ou até se a gente conseguir utilizar os neutrinos para investigar o que tem dentro da Terra, é assim, brocas, não precisa ser uma broca de metal que não precisa ir até lá, porque é impossível, na verdade, de ir lá. Nenhum material poderia resistir e manter a integridade e não poderia trazer informações diretamente de lá. mas isso não impedia jamais a ciência de utilizar outros olhos, outros sentidos. Então, o raio-x é uma forma de você conseguir ver dentro de um bloco de metal. Um raio-x suficientemente potente te permite atravessar o troço, não precisa fazer um buraco no motor para ver se ele tem alguma falha, porque aí você vai criar a falha. Você pode utilizar o raio-x para ver um material muito denso, muito difícil de atravessar. É uma luz entre aço, uma radiação eletromagnética que consegue atravessar certos materiais. Então, como é que a gente conhece a composição do núcleo do Sol? Como é que a gente conseguiu calcular que uma supernova produz até tal elemento? No caso, vai ser o ferro. O ferro, basicamente, é produzido em supernovas. Outras coisas precisam ser, em outras situações, é colisão de estrelas de nêutron. A gente fez observação disso? Não, mas é o que fecha aquela ideia de verdade como coerência de várias observações que, às vezes, são independentes, parece que não tem nenhuma relação uma com a outra. Na física relativística e na física quântica, de modo geral, não se tem como observar muito diretamente. Não tem como ir lá. a gente é muito grande para olhar um átomo, a gente utiliza ferramentas, é um conhecimento muito indireto. Então, a gente diz, olha, esse barulhinho aqui indica que atrás dessa parede tem ferro. A gente usa esse tipo de recurso que a gente utiliza e sempre teremos de utilizar para verificar qual é a composição específica do centro da Terra. Claro, dá para explodir a Terra e ver o que tem dentro, isso seria possível. pode ser que daqui 500 anos, 1 milhão de anos, 10 milhão, 1 bilhão de anos a gente possa fazer isso, até porque também o prazo de validade da Terra não é muito maior, ela vai ser consumida pelo Sol dentro de uns 4 bilhões de anos. Então, de repente, daqui a 1 bilhão a gente pode fazer esse teste empírico. Finalmente descobrimos o que tem dentro da Terra? Não, a gente já sabia muito antes. Bom, isso é a prova de que, só para encerrar o programa, quem leia a definição dicionária de epistemologia vai dizer, não, mas isso aqui é ciência e tal, é coisa bem simples, na verdade, embora a ciência seja aquela coisa de que é o conhecimento realmente, cabe sim filosofar sobre, cabe sim a epistemologia, praticar a epistemologia. Um detalhe engraçado é que o Kuhn e o Feyerabend em parte são filósofos da ciência e em parte eles estão propondo uma ciência sobre a comunidade científica, uma sociologia da ciência. e o Feyerabend é que o Kuhn